Hoje, a Shinerai é a única montadora que conversa comigo, olha que interessante A única montadora hoje que eu tenho relação mesmo é a Shinerai Nenhuma outra montadora do Brasil fala mais comigo, nenhuma, nenhuma Teve montadora que fechou o canal de comunicação comigo, e dane-se E outras que eu tenho canal de comunicação, mas eu pouco uso, por exemplo, a Honda A Honda eu tenho canal de comunicação, sempre tive Mas eu pouco uso, não porque eu não queira, mas eu não quero importuná-los com perguntas desnecessárias Por exemplo, eu estou ciente de tudo, não tenho por que ficar importunando Os meus queridos lá das relações públicas da Honda, que eu sei que vão me atender Mas tem pergunta que eu não preciso fazer, eu já sei Então não tem necessidade de eu ficar incomodando os caras fazendo pergunta idiota Mas tem montadora que não fala mais comigo, não fala mais, e eu quero que se lasque Eu entendo que alguns de vocês ficam assim Pô, Tio Chico, você não foi convidado pra tal coisa, você não foi convidado pra outra coisa Gente, isso é um sinal positivo Vejam dessa forma Se eu não sou convidado pros eventos, eu sou persona não grata Isso é bom Olha que legal Sinal que eles estão muito incomodados comigo Vocês já pararam pra pensar? Se eu não sou convidado pra um lançamento, pra cocktail, pra anúncio, pra qualquer coisa, pra festa Se vocês já pararam, isso é bom Você tem que pensar assim Pô, o cara tá fora do mainstream O cara é rejeitado pelas concessionárias, pelas montadoras Olha que legal Vocês acham que eu arranco o cabelo do meu nariz e fico chorando, sofrendo de posição fetal, encostado na parede? Não, eu fico, não, eu tô de boa A mesma informação que o caboquinho vai lá e tem, eu tenho, porque eu não sou de notícia Eu sou crítico, eu vou lá e analiso Por exemplo O meu querido Alan, do canal Minha Moto, que eu mando meu beijo Hoje ele foi pro evento, ele foi convidado pro evento da Bajad, ele foi lá E ele cobriu o evento Vão lá no canal Minha Moto, do Alan, que é um querido E eu comentei, eu postei um vídeo hoje, falando da parceria Vocês me perguntaram, eu fiz um corte De um vídeo da semana passada Semana passada, presta atenção Eu fiz uma resenha De uma pergunta se a KTM seria assumida pela Bajad no futuro, né? Se a Bajad iria assumir as operações da KTM no Brasil Porque a operação da KTM no Brasil é uma piada, né? E eu falei o que no vídeo? Eu disse, não, agora não Mas pra frente acredito que sim Porque a Bajad, ela primeiro tem que arrumar sua casa, tudo mais E por enquanto eu acho que não Mas no futuro, daqui a uns 5 anos A Bajad, eu acredito que ela seja assumida Pela, desculpa, a KTM, ela será assumida pela Bajad Isso eu falei na semana passada Aí o querido Alan, do canal Minha Moto Que ele foi pro evento lá da Bajad Foi convidado E o seu Valdir com Y Ele foi questionado E ele respondeu o que? A mesma coisa, só que ele respondeu de outra forma Nós temos foco total na Bajad KTM não é nosso foco KTM é KTM e Bajad é Bajad São duas operações separadas Respondeu a mesma coisa Basicamente Então assim, a minha análise está correta Eu não preciso estar lá Isso só comprova que eu não preciso estar lá Eu vivo, eu respiro o mercado de motos Eu estudo isso Eu não estudo só o mercado de motos Eu estudo o mercado em geral Mas aplico os meus estudos do mercado externo e interno No mercado de motos E que eu faça a concatenação disso Então eu não preciso estar no mainstream Eu não preciso estar no regabof Eu não preciso ser amigo Ou ter o Whatsapp do seu Valdir com Y Pra poder dizer que eu sou bem relacionado de porta de loja Ou bem relacionado de porta de montadora Eu não preciso Eu não preciso disso Porque eu sou um estudioso do mercado Eu não preciso que um diretor Me dê alguma informação privilegiada Porque isso não existe, galera Porque se qualquer diretor Der a informação privilegiada Ele vai dizer assim Ah, não diga isso agora, não Você vai poder dizer depois de tal dia E aí da mesma forma que ele disse pra você Ele vai dizer pra mais 30 E aí você vai ter um Um dia pra você soltar a informação Então o que eu prefiro? Soda-se Diretor, diretora Gestor, gestora Dani, soldam-se E eu tenho a liberdade de dizer o que eu quero E fazer as minhas especulações De acordo com a minha pesquisa E o meu conhecimento Fora do mainstream Porque eu não tenho nenhuma relação Não tenho nenhuma relação com esses caras E aí eu fico mais livre Mais tranquilo pra especular Pra poder falar Ou através das minhas fontes Dizer Eu tenho fontes que me garantem Que isso aqui vai acontecer E eu tenho algumas fontes Então eu fico mais livre Então pensem Dessa forma Pelo fato de eu não estar no mainstream Isso é positivo Claro que vocês gostariam de me ver Testando uma moto De tá lá no regaboff De tá lá tirando foto Com o seu Valdir com Y Lá no regaboff da Honda Eu tenho certeza que vocês gostariam de ver Mas ao meu ver Isso não faz diferença, galera Na minha vida Isso não faz diferença nenhuma Nada De verdade E eu não tô falando isso Tirando assim Eu gostaria de estar lá Mas eu vou demonstrar Para as pessoas Que eu não ligo Não, eu não ligo mesmo Porque Eu tô aqui há sete anos Eu moro em Salvador, Bahia Tá Então eu estou fora do eixo Rio-São Paulo Então já tem um dificultador Que é o quê? A distância A minha localização Essas montadoras Elas não têm disponibilidade Para pagar passagem aérea Para evento Para qualquer evento Eles não fazem isso Então o que eles fazem? Quando tem um evento desse Eles querem fazer Para as pessoas Que estão próximas Ao eixo Rio-São Paulo E quando eles pagam Para um influenciador Ou que quer que seja Irem para São Paulo É porque Esse influenciador Eles estão Dentro Do Do que a montadora Espera Em relação Às avaliações Eu estou sendo Muito educado E muito político Falando isso aí Mas eu penso outra coisa Mas eles estão alinhados Com o pensamento Da montadora Então eu tô sendo Bastante político Para dizer o que eu tô Eu não tô dizendo O que eu penso Mas eu tô dizendo De forma política Polida e política Então quando eles convidam E pagam E gastam dinheiro Com esse influenciador Influenciadora Que mora Fora do eixo Rio-São Paulo É porque Este criador de conteúdo Criadora Está alinhado Com o pensamento Da montadora E eles fazem questão De ter Esse criador Criadora Dentro do mainstream Quando tem um criador Que está fora Do alinhamento Que a montadora quer Qual é o alinhamento? É falar bem da montadora Não pode sair Da privada Se mijar fora Aí opa Aí esse cara aí Não Esse cara aí Ele é um Sabe como é que eu sou conhecido No Como é que eles Eles acham que eu sou No mainstream Eu sou uma granada Sem pino Vocês já Já viram como é uma granada Sem pino? O cara tem que segurar a granada Se soltar a granada A granada explode Granada sem pino Você tira a granada Tira o pino da granada E segura Se você espirrar Então eles acham Que eu sou uma granada Sem pino Eles podem me convidar Eles não tem controle Da minha opinião Eles não sabem O que pode vir A granada sem pino É exatamente isso Eles não sabem O que pode vir pela frente Eles podem me convidar Eu posso gostar da moto Como eu posso achar Uma grande merda Eu falei zerda Então eles não tem controle disso Então eles não sabem O que pode vir pela frente E essa é a ideia De ser crítico De motocicletas Você ser um crítico Autêntico Ter uma opinião Sem ter receio De não ser mais convidado Para o regaboff Para os canapés Ou de não ter O contato De alguma fonte Ou você não ser convidado Para um lançamento De uma moto Ou você não ter A informação Ou qualquer outra situação Do mainstream Então a maioria Desses criadores Eles não querem Perder essa oportunidade De estar lá É legal Para quem gosta Para quem Para quem o negócio É baseado nisso Está tudo certo Eu não tenho nada contra Inclusive Eu admiro Vários desses criadores Que estão lá Alguns são amigos meus Amigos mesmo Amigos Sabe E outros E outras Por exemplo Tem mulheres Que eu admiro demais Tem umas meninas lá Meninas e mulheres Que trabalham Que são influenciadoras Que eu tenho um carinho profundo Estão no mainstream Por isso que eu desprezo De forma alguma Então faz parte Do negócio Mas Para o meu negócio Eu não quero Eu não estou afim Eu não faço questão Então quando uma montadora Tiver Culhão Para chamar a granada Sem pino Que sou eu E não saber o que vem pela frente E poder ouvir Esta moto É uma merda Então Essa moto Ela é boa Se a montadora Estiver disposta A saber Se a granada Ela tem pino E vai explodir ou não Ou eu vou botar de novo o pino Ela tem que estar disposta A pagar para ver E não Ter a chapa branca Para saber Que eu vou chegar lá Sorrindo Porque pagou a passagem aérea Ou porque pagou Qualquer bosta E Deu chegar lá E está sorridente E achando Não, está tudo certo Eu vou falar bem Eu vou avaliar bem Que foi o que aconteceu Com a Honda A Honda me convidou No ano passado Para eu fazer O teste Com a CB300F Eu já imaginava Que a moto fosse boa Porque eu sabia Que era baseado No motor 250F Eu sabia Que a moto Ia ser legal Mas eu fiquei Mais surpreso ainda Não porque A Honda me levou Não, porque Eu fiquei satisfeito Com o que eu testei E ainda testei De acordo com O que a Honda Queria me mostrar Então Fiquei mais satisfeito ainda Porque até hoje Eu digo para vocês A moto é segura A moto é durável Foi um projeto De 20 anos Foi o que eu falei No vídeo Este projeto CB300F É um projeto De 20 anos Ou seja Em 2043 Teremos motos Rodando Essas motos Estão rodando Em 2043 Assim como O projeto CBX 250 Que tem moto 2004 rodando Hoje Tem moto 2004 rodando Acabou rodando Com a CBX 250 2004 Então é um projeto De 20 anos Moto carburada Até hoje Tem gente que trabalha No aplicativo Com essa moto Então a Honda Fez isso E quando eu rodei Com a CB250 350 Desculpa CB300F Eu falei Cara Imagina A Saara Na época Não tinha nome Mas imagina A trail Dessa moto Eu fiquei só pensando Então quando saiu A Saara Obviamente Eu não fui convidado Mas Eu já imaginava Ali Rodando aquela moto Que a Saara Ia ser excelente Ia ser uma moto Legal Porque é o meu motor É um motor legal Então Independente De eu estar No mainstream Ou não A Honda Me convidou Fui lá Fiquei satisfeito Mas a Honda Não sabia O que eu ia falar Eles não sabiam Eles não tinham ideia Se eu ia dizer Que a moto Era uma porcaria Que eu não gostei E isso foi legal E é por isso Que o time Que está lá Nas relações públicas Da Honda Tem o meu respeito Quem não tem o meu respeito É o comercial da Honda Que eu desprezo Que é um bando de covarde É um bando de gente Que tem medo Da sua Honda Mas o pessoal Das relações públicas Da Honda Tem o meu total respeito E eles não podem Me chamar Exatamente porque Os covardes Do comercial da Honda Eles não permitem Diretoria Do comercial da Honda Que é um bando de covarde Que tem medo Da sua Honda Porque eu critico O consórcio Então eles não querem Então é esse o problema Lá na Honda Yamaha Não preciso nem dizer Porque a Yamaha Não tem culhão Para chamar A pessoa que critica Detalhes da Yamaha Mas eu sou a pessoa Que mais indica Produto da Yamaha Então cada montadora Tem o seu melindre Comigo Então eu quero Que todos eles Vão para o inferno Eu não preciso deles Absolutamente para nada Independente de ter Canapés Lançamentos Palestrinha Evento Testride Isso independe Eu continuarei Fazendo as minhas análises Baseadas em fatos No mercado E nisso aqui Que eu tenho Que ninguém tira de mim Que é o conhecimento Então está tudo certo Eu não preciso estar No mainstream Para poder fazer Um conteúdo que eu faço E o mais gostoso É saber Que eu continuo crescendo Eu continuo avançando E os caras Vão ter que me engolir De qualquer jeito Então é isso E o mais gostoso